Ah, tá saindo fácil, mano, ó, ó, ai que satisfatório isso aqui, ai meu Deus, mano, olha que gostosura, mano, ah, tá saindo fácil, sim, ó Rapaziada, mano, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês de um aplicativo de edição de vídeo, que eu uso muito e eu quero muito indicar pra vocês Ele chama FilmoraGo, isso mesmo, rapaziada, é muito simples de mexer, muito fácil de editar e é esse aplicativo que eu uso até mesmo no meu vídeo do Instagram e também no YouTube, tá ligado? Seguinte, você baixando o FilmoraGo, você clica aqui nele e eu já tava até mexendo num vidinho que eu quero postar no meu Insta, tá ligado? Foi quando eu cumpri meu Jet Ski, ele tá aqui já pra você editar ele, velho, olha que vídeo louco, eu vou deixar aqui passando pra vocês verem, ó Rapaziada, que louco, mano, é nervoso, foi o dia que eu comprei o Jet novo, tá ligado? Então, como que você faz? Se eu demorei muito tempo pra começar a falar no meu vídeo, tipo, rapaziada, eu vou lá e já corto essa parte aqui, tá vendo? Gente, é o seguinte, você aperta aqui, ó, na timeline do vídeo, é essa parte aqui, ó, onde eu tô mexendo, isso aqui é a timeline, tá? Então é o seguinte, play no vídeo Essa parte que eu falei, não, cair a ficha, se eu quiser cortar, eu aperto aqui na tesourinha, coloco aqui em dividir, puxo até onde eu quero cortar e aperto excluir Então, o vídeo já volta daqui, ó, entendeu? Mano, é muito fácil, tipo, você corta a parte do vídeo que você não quer mais Bom, depois que cortar, tem a parte aqui de música, aí você consegue colocar efeito, tipo, se eu quebrei alguma coisa e tudo mais, ó Tá vendo, mano? Ó Vixe Maria Mano, tá vendo? Tem vários tipos de efeito, conforme você vai colocando o vídeo, vai ficando muito mais da hora E é assim que eu uso no YouTube Bom, fora os efeitos, dá pra você colocar a música conforme o seu gosto E também tem aqui os textos, tá ligado? Você coloca o que você quiser, tipo, é... Compramos um jet Tipo, aí você coloca e coloca o que você quiser, mano O vídeo é seu, tá ligado? Ó Compramos um jet Você coloca, personaliza como você quer Mano, tem tudo, rapaziada Tem filtro Você consegue deixar o vídeo do jeitinho que você quiser Demorou? Então, Filmora é fácil, é prático E, velho, pra você começar a editar, mano Baixa, baixar Filmora Tanto pra iOS, tanto pra Android Roda perfeitamente No primeiro link na descrição do vídeo Tá aí, baixa E, velho, começa a editar e começa a postar vídeo no YouTube, mano Demorou? Tá isso Partiu pro vídeo Muito bom dia, Costa E aí? Como que você tá? Chefe, é o seguinte Eu já tô começando o vídeo agora Rapaziada, mano Hoje eu vou tirar as faixas rosas do Camaro, mano Isso mesmo Meu Camaro já tá aqui no Costa Já tá junto com o 350Z Já está lavadinho Porque, velho, nesses últimos dias Eu deixei lavando Pra dar aquele talento master brabo, tá ligado? Cadê o carro? Fala lá, cadê o carro? Cadê o carro? Nesse momento agora, eu quero tirar as faixas rosas dele Você acha que vai ficar cola? Você acha que vai sair? Você acha que vai dar merda? Vai Sério? Ah, não Não Eu quero só puxar assim E já é Abridinho Não vai lá que quer que ela não Não Ah, tira Vamos tirar Vamos tirar? É agora Tipo assim Mano, eu vim buscar o carro Não, mas eu fiquei pensando no caminho Mano, essas faixas rosas Essas faixas rosas Não sei Vamos ver, vamos ver Altão Você que é o pai do cupim Você acha que... Você acha que sai fácil? Puxa aí Arranca a faixa preta aí E lascou Sério? Vamos ver, vamos ver Ah, não Ah, bonito Ah, deixa eu fazer esse prazer aí também Oh, eu gosto Deixa eu fazer Ihhh Ah, eu tô Mano, vamos ver Vamos ver Nossa Nossa Eu não vou tirar agora Porque eu vou tirar Thumb Tá vendo? Tô cinza Ah, mas não dá nada não Depois você dá uma Uma capixada Vai lá, Altão Puxa ele lá pra nós Pô, você já tirou o escapamento? Não, ainda não Não tirou? Não Você levou a multa lá, velho Mas não, você, né? Ó, para de sair a boquinha Spoilerzinho Você sai Ó, spoilerzinho Spoilerzinho Ó, gordinho Ô, gordinho Não passa Mas é verdade, rapaziada Seguinte Eu levei uma multa com o Camaro Porque lá em casa a gente mora no condomínio, tá ligado? E meu amigo Quando eu ligo o carro É um estardalhaceiro Ó, mano Vou ficar aqui Vocês vão ver Um carro normal ligando Nem faz barulho Parece uma batedeira, tá ligado? Tipo, normal Uma frigideira Agora, ó Panelada Ó Ó Cadê, marido? Meu Deus É o Camaro É o Camaro Desse, marido Uhul, uhul, uhul Mas, Camaro Solcano Tem surdo agora, tem surdo! Meu Deus! É, pessoal! Esse catalogo não é o dono, hein? Hã? Esse catalogo não é o dono, né? É! Mano, na moral, eu amo meu Camaro Salcano, mas infelizmente eu levei uma multa. Eu levei uma multa. Então, fala da multa que eu levei de escape, lá no condomínio lá em casa. Ah, você levou uma multa. Não, não foi uma, foi duas. É, uma notificação e a outra, foi um aviso. Aí eu falei, ah, depois eu vei esse aviso aí, aí daqui a pouco chegou a multa. Vai ser expulso. Não, não, não. Eu vou trocar esse escapamento aí, mas eu vou fazer um vídeo em breve tirando o escapamento, aí eu explico como foi a multa, o valor da multa e tudo mais. Hoje eu vou tirar aqui as faixas rosa e o dia que eu tirar escape eu falo da multa. Demorou? Bom, tirei o carro aqui só para aquela thumb bonita, tirando essas faixinhas aqui, ó. Hum, tá ficando um pouquinho de cola, hein? Não dá nada, não. Depois eu vou passar um produtinho. Costa vai passar para mim. Mano, tá saindo até que fácil. Vamos ver. Mano, só não pode sair o preto, tá ligado, mano? Eu sei que muitos de vocês aí, da casa de vocês aí, ó, queria estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Tem isso que eu não sei. Olha que gostoso. Meu Deus. Mano, eu vou tirar a thumb antes que eu arranque tudo isso aqui, aí depois eu fico sem thumb do vídeo. Aí, ó, tudo por uma thumb perfeita. Vem, vem, encosta. Mano, vai ser mais ou menos assim a thumb, ó. Eu puxando esse bagulho aqui. Tá top. Só vira o pneu para o lado de lá, para ficar bem bonito na thumb, ó. Olha que lindo. Uhuuu. Olha, oranhão. Agora é sério, mano. 3, 2, 1. A thumb vai ser tirada já. Rapaziada, a thumb zona tirada, mano. Eu puxei isso aqui para a thumb. Ih, velho. Olha que delícia, mano. Eu vou puxar tudo isso aqui. Ai. Ai. Eita porra. Eu liguei, viu? Eu liguei, viu? Tá gravando? Eu liguei um ar condicionado, mano. Caralho. Ai. Ai, eu caí de bunda no chão. Olha só que eu baguei pertinho. Mano, arranquei. Tudim, tudim, tudim. Que louco. Mano, tá ficando bonitão o preto. Eu gostava dele preto. Só que eu gosto dele rosa também. Cuidado com o preto. Cadê o preto? Porta. Nossa. Nossa, mano. Caramba. Meu Deus, costa do céu. Você arrancou tudo. Agora sim. Agora ficou top. Mas é só arrancar o... 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 Puxa nada não. Tá, puxa lá do outro lado. Mano, caramba, mano. Ixi. Esse aqui vai ter que arrancar daqui de cima. Meu Deus. O costa puxou. Saiu o preto junto com o rosa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, rapaziada. Aqui tá descolando o preto. Vai ter que sair daqui mesmo. Aí, ó. Deu certo. Eu tava com medo de sair a... A fita preta. É só puxar daí e eu acho que já sai. Já arranca tudo. Top, 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 top. Mano, top. Bom, rapaziada. Aqui, ó. Bolão de... De bagulho rosa. O... O preto a gente tirou de cima pra baixo. Deu certo. Tá bonita, bacana. Tá chique. Valeu, Costa. Mano, eu tirei, então, todas as faixas rosas do carro. Ficou bonito, hein? Vamos embora, então, Altão. Tem mais aí? Esse, rapaz. Aí tá pego, é mesmo? Nossa, eu nem sabia. Mano, eu vou tirar aqui rapidão, então. Quero mostrar pros moleque como ficou sem essa faixa rosa. Na verdade, eles já viram, né? Porque o carro era com as faixas pretas antes. Agora ficou com as faixas rosas. Agora ficou com as faixas pretas. Não tem nem o que mostrar. Mas é só falar que eu tirei. Dá um medo de arrancar essa faixa preta, mano. É, mano. Ó, gente. Mano, eu sei que tem muita gente aí de casa que acha isso aqui muito satisfatório, tá ligado? E eu tô amando fazer isso aqui e ver vocês vendo, mano. Olha que delícia. Ó. Mano, é muito bom isso aqui, velho. Na moral. Eu sei que vocês estão querendo fazer isso. Isso aqui é o que eu tô fazendo, hein? Mano, já tá quase sinalizando. Tirei quase tudo já. Deixei meio caminho andado aqui, ó. Foi. Acabou. Agora acabou, né? Acabou. Não, agora... Acabou preto também. Mano, olha o tanto de coisa que tinha, o tanto de adesivo. Acho que é pouco, né? Porque foi quase o carro inteiro. Foi todas as partes que era preto e ficou de rosa. Mano, mas assim é bem mais da hora, velho. Ah, não sei. Aquela cor já tinha mais ou menos enjoado, né, Costa? Claro. Tipo, aí agora... Assim volta o original e depois não coloca de outra cor e assim vai a vida. Segue, né? E a vida segue assim. Esse negocinho aí tá resolvendo? Tá, tá resolvendo. Top? Top. Bom, então é isso, mano. O Camaro tá finalizado aqui. O Zezinho tá limpinho também. Nervoso. Ô, Altão, o que que tu achou do Zê? Pai, tô seguro agora que não consegue mexer. Sim, sim. Mano, ficou com o banco, agora o volante. Essa aqui é rápida. Cuidado pra puxar o engate aqui e sair o volante dirigindo. O que tinha aqui? É. Não? Deixa ele aí. Vamos nessa? Vamos. Mostrava os moleques? Nossa, mano. E o... O Cois falou, ó. Aquele marro com um tie-up aqui embaixo. Lembra que eu tinha batido aqui? Aí ficava raspando no chão. E agora você fumou pra mim, valeu. Eu ia fazer isso hoje em casa. Valeu, Costa. Mano, Costa domina, hein? Vamos nessa então, Altão. Nossa, coloca aqui do lado que eu vou te dar uma foto. Meu Deus do céu, ó. Mano, Camaro 350Z. Nossa, mano, é os dois carros que eu sempre sonhei na vida, mano. Sabia? Tipo, de verdade mesmo. Vem, vem, vem. Nossa, que fotão, mano. Tira um print aí, marca lá no Instagram. Passando aqui embaixo pra vocês. Eu no primeiro link na descrição do vídeo. Mano, tira esse print aqui porque é um sonho, mano. É um sonho meu. Marca eu lá que eu vou repostar, demorou? Marca eu. Mano, vamos aí. Na moral. Ô, Costa, você andou andando com o carro, né? É. Andou andando com o carro, né? Eu já trouxe na rede. Ah, só de ligar. Só de ligar, só, né? Obrigado, Costa. Rapaziada, seguinte. Segue o Costa lá no Instagram, ó. Tá passando aqui embaixo. Mano, segue ele lá. Segue lá. E fala assim, Costa, para de andar com o carro do Léo. Quem comentar isso, quem comentar isso... Mano, eu vou stalkear, curtir as fotos no Instagram. Então, mano, vai lá. O Costa é o cara que lava o carro de todo mundo, mano. Mas não odeio, não. É brincadeira. Só de ligar, cara. Mais ou menos, calma. É só para diferenciar de quem está indo pelo meu... Pelo meu... Ah, gente. Pelo seu... É só para o povo diferenciar de quem está vindo do YouTube comentando lá que esses daí eu vou stalkear. Esse daí eu vou entrar no perfil e vou ver. Eu vou ver esse daí. É verdade, aí sim. Fechou? Mano, o Costa sempre fortalece a gente porque... Mano, na moral, lá vai o Camaro, lá vai o Z, lá vai a Porsche, lá vai a caminhonete e depois os caçadores. Só esse brabo aqui para o Jô poder ajudar a nós. Obrigado, Costa. Tamo junto, hein. É, mano. É isso aí, o Costa. Sem fortalecer aqueles que nos fortalecem, não é verdade? Com certeza. Tamo junto, nego. Tamo junto. Mano, vamos nessa. Falou, negão. Valeu. Vamos nessa. É sério, gente. Dá uma moral para o Costa, mano. Ele deixou o carro impecável, impecável de verdade. É... Não tem nem como agradecer ele, mano. Vai lá e agradece por mim também porque a união faz a força, tá ligado? É da hora. Que que o Elton tá fazendo, Drifts? Mano do céu. Acho que tá onde? No autódromo, Elton? Tá no autódromo? Você tá achando que você tá onde, meu amigo? Fala. No Z. No Z. Mano, esse carro é top, velho. Na moral, ficha de maria. Ele não é doido, mano. Ele sai do carro mesmo. Que bagulho é louco. E eu quero ir lá pra casa. Mano, se eu chegar em casa, eu volto que eu quero mostrar meu carro. Ser as fachadas dos meus amigos pra ver o que eles acharam. Fechou? Fechou mesmo. Senão não quer abrir, não. Seguinte. Chamei o Thiagão. Quem acha que eu fiz um camarão, mano? Bom, eu sei que tá no Costa, porque eu acompanho o Costa no Instagram. Aí o que é que eu sou, eu não sei. Vamos lá ver. Ô, 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 Gui? Vem cá ver o meu camarão que eu fiz. Renan, vem cá ver. Vem. 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 Eu vou usar o escape para mim. Não, ainda não. Eu vou ter que trocar esses escape aí. Eu já falei que eu levei a multa. Eu já falei já. Eu tava no banho e você funcionou. Quase que eu pulo. Eu falei já da podcasts. Falou? Dá ver que eu veio no Camaro lá. É. Cadê? Dúvidos que eu adivinhar. Nossa, eu coloco o negócio do Castor de Lendo. Que que? Imagina. Remem-rem. Ah, o que? Voltou antes. Voltou antes. Voltou antes? Não, o Rosa tava legal. Eu acho que... Que porra é essa? Tá tocando, velho. Tá, 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 tá no ruim no carro. Não, sai, sai de perto. Viado, tá novinho. Não, tá novinho, mano. Não, o rosa tava legal, mas o preto é o mais top. Não, o preto ficou mais legal, né, mano? Tipo, não tinha ficado feio, mas o preto assim é... Se eu fizer isso, eu vou bater no C? Por quê? Que eu vou? Ó, se fizer, eu vou fazer pior no carro de vocês. Cê sem cal também. É. Pra arrancar aquele adesivo ali. Nossa, imagina. Para de puxar, ô fila da mãe. Eu? Ah, a pontinha se colou. Não sei de nada. Cê que puxou? É, eu não fui mexer com adesivo. Cê viu que vai abrindo? Eu esqueci, não vai ficar sem, mano. Eu tava pensando nisso também, deixar tudo branco. Onde eu vou fazer isso? É bonitão assim, mano. É legal, né? Melhor, né? Carro forte, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Não chega nem se eu pender, porque eu só tirei a faixa. Eu só queria, tipo, falar, ó. Tirei a faixa, porque... Tava enjoando o rosa. É só por isso que eu tirei. Lavou, mano. Tava tão bonitinho, tipo, brilhando. Pneu tudo brilhoso, tá ligado? Já tem um cavalo bonito no quebranto. Você lavou ele? Lavei. Nossa, nem parece. Não parece você. Pedido, sem tomar banho. Pior que eu não tomei banho, tava na bicicleta. É, eu tô sentindo. Tô vendo? Até se colocar no chão da fita, um ovo. Na hora que eu ando, sai poeira de mim. Mas tá andando de BMX, tá rolando até. Ah, mas soa, né, mano? Fiz me paro de uma nova mortal. Ah, mano, é isso aí. O Camaro tá com as... Sai daí, o Gui. Vai sujar tudo aí com o C. O Renan nem pode chegar tão perto, senão vai ser cheio de óleo o carro. Aqui, vai sujar o carro. Rapaziada, mano. Então é isso. Eu vou deixar nesse vídeo pra quem. Espero muito ter engançado. Se você gostou, eu sou o Gui Rock. Se inscreva no canal, se você não perdeu o que demorou. Valeu. Falou. Chupão sorvete. Chupão sorvete. Chupão sorvete. Chupão sorvete.